Basílio Magno nasceu em Cesareia da Turquia, antiga Capadócia, no ano 329, dentro de uma família que buscava testemunhar o seu amor por Cristo e pela igreja. Foi ali que Basílio recebeu sua primeira formação. Depois, foi para Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formar-se em Retórica. Nesse período, Basílio começou a buscar glórias humanas. Porém, ao conhecer Gregório Nazianzeno, voltou seu interesse pela fé em Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todos os seus conhecimentos e esforços no anúncio da mensagem de Jesus. Retirou-se da cidade e foi viver uma vida de muita oração e penitência. Visitou o Egito, Síria, Palestina e, com seu amigo Nazianzeno, fundou uma comunidade monástica. Anos mais tarde, o arianismo era difundido por todo o povo pelo imperador do Oriente, chamado Valente, afirmando que Jesus Cristo não era Deus. Basílio foi eleito bispo e, com sua caridade e testemunho, conseguiu combater e vencer o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem cheio do Espírito Santo. Basílio Magno deixou muitos escritos inspiradores para o seguimento fiel de Jesus Cristo. Seu pensamento era, depois do amor a Deus, ajudar e fazer os outros ajudarem os pobres e marginalizados. Faleceu em 379. A igreja autorizou seu culto, que foi mantido conforme a tradição, no dia 2 de janeiro, dia em que foi sepultado. São Basílio Magno, rogai por nós!